O que há de comum em todas as casas, seja de classe alta até as mais baixas, a TV? E nela, há um lugar especial que conta o dia a dia de nosso estado. Vamos conhecer um pouco do telejornalismo goiano. Fundada em 24 de outubro de 1963 por Jaime Câmara, a TV Anhanguera foi a terceira TV a ser instalada em Goiânia. Retransmite a programação da Rede Globo desde 1968. Os telejornais são Bom Dia Goiás, Jornal Anhanguera 1ª e 2ª edição, Globo Esporte e Jornal do Campo. Além de transmitir o Campeonato Goiano e jogos dos times goianos no Brasileirão. Os jornalistas Cassins Aydem e Carlos Magno concordam que as coberturas mais marcantes nas carreiras deles foram sobre o Césio 137. Você tinha que aprender alguma coisa absolutamente nova e desconhecida, que era a energia nuclear. Como para cá vieram técnicos altamente capacitados nesta área, muito entendidos, você precisava entender para poder transmitir. E você, de alguma forma, foi fazendo uma iniciação em energia nuclear. A gente não sabia que estava correndo tanto risco, mas era risco demais, porque os locais eram muito contaminados, com índice de radioatividade, assim, 10 mil vezes do normal. E a gente estava sempre lá. E a gente correu muito risco. Na década de 1980, foi criada a TV Goiá, uma emissora que mostrou um novo jeito de se fazer jornalismo em Goiás. Utilizando linguagem informal e espontaneidade, criou o Goiânio Urgente, que foi um sucesso de audiência e muita participação popular. As questões da TV Goiá eram mais assim, a nossa falta de estrutura operacional era tão grande, a dificuldade para fazer o trabalho, que aquilo virava um trabalho heróico. Você colocar o Goiânio Urgente no ar e a equipe trabalhando aquele programa sabe disso, não era fácil. Porque cada programa que ia para o ar tinha que vencer uma pedreira, problema de microfone que não funcionava, da Kombi que não conseguia subir o gorro, de problemas técnicos. Em 1994, a TV Goiá foi vendida para a Igreja Universal e se transformou em TV Record Goiás. Os telejornais são Goiás no ar, Balanço Geral, Cidade Alerta Goiás e Goiás Record. Ele é muito popular, sem coisas espetaculares, sem sensacionalismo, muito voltado para as questões da comunidade. A TV, que leva o nome de Goiânia, foi criada em 1996 e retransmite a programação da Band. Cassins Aydem conta o início das atividades da emissora. Mas era muito modesta, muito, muito, sem recursos técnicos. E a gente tinha que fazer nas tripas o coração ali, nas tripas o coração, naquela TV. Por isso foi bom. Ela podia ter uma informalidade muito maior, por conta da falta de recursos mesmo. A emissora adota um modelo de jornalismo popular com linguagem fácil. Os programas da TV Goiânia são Chumbo Grosso, Fala Goiás e Band Cidade. A TV Brasil Central foi inaugurada em 1975 e pertence ao governo de Goiás. Aposta em programação com temas de educação, política e programas independentes. Os programas jornalísticos são TBC News 1ª e 2ª edição e TBC Esportes 1ª e 2ª edição. No ar, TV Serra Dourada, Canal 9, a televisão do Novo Goiás. Quem procura, acha que... Olá, é um prazer receber vocês aqui e poder contar um pouquinho da minha história, que está grande parte aqui dentro. Bem-vindos ao Jornal do Meio Dia, ao Jornal Serra Dourada. Tudo acontece aqui nesse estúdio. Nós funcionávamos em Campinas, onde tudo começou, na TV Serra Dourada. Eu trabalho há 25 anos, comecei como estagiária, passei por diferentes funções pela produção, fiquei 7 anos como repórter de rua, apresentei o TJ Goiás, que era o nosso Jornal da Noite. Hoje é o Jornal Serra Dourada, inclusive o cenário ainda está aqui, de ontem à noite. Aqui a gente gira e tudo se clareia. Começa o Jornal do Meio Dia, aqui são as placas giratórias, para que mude o cenário, transformando então em Jornal do Meio Dia. Eu apresento o Jornal do Meio Dia, tem 19 anos. Aqui ficamos nós, os apresentadores. Cassim Zardem conta como foi a montagem do Jornal do Meio Dia, em 1989. Atualmente, é o telejornal de maior audiência de Goiás. Eu comecei a imaginar um programa que ele fosse, ele tivesse um pouco da informalidade do Goiano Gente, mas que tivesse o rigor técnico e a qualidade técnica da TV Anhanguera. Luciana fala sobre a proposta do telejornal. E a proposta do Jornal do Meio Dia é sempre preservar a interatividade. Não é de agora não, em que as redes sociais estão aí em alta, vários veículos de comunicação discutindo mais essa participação popular. Nós sempre tivemos quadros em que o telespectador sempre nos ajudou a fazer cada edição do Jornal do Meio Dia. A bronca do povo, a cobrança da população para que problemas fossem resolvidos. Hoje, nós temos o Aqui Você Faz a Notícia, o Repórter Cidadão. As pessoas enviam fotos, vídeos, denunciando algum problema e até mesmo fatos inusitados. Na TV Serra Dourada, surgiu um nome que hoje é a maior revelação do jornalismo esportivo goiano e o primeiro narrador da Band em rede nacional. Theo José. Eu aprendi muito. A base minha, não tenho a menor dúvida, que foi na TV Serra Dourada. Eu tive o Cassim Zaidem, sem dizer o Rangel, o Ademar, que era o outro repórter. Mas o Cassim Zaidem, no começo da minha carreira, foi muito importante, porque o Cassim, a gente conversava muito, ele ia dirigir no Cassim, foi um dos grandes jornalistas, radialistas do estado de Goiás. A Serra Dourada foi, sem dúvida nenhuma, a minha grande escola de televisão. Theo ainda comentou sobre o momento do jornalismo esportivo em todo o Brasil. Eu acho que o jornalismo esportivo, no geral, ele mudou bastante. Ele está muito bonitinho, mas eu vou usar o termo, está bonitinho, mas ordinário. É aquela coisa da matéria produzidinha, bonitinha, para olha o sol, olha o passarinho cantando, olha não sei o quê. Eu acho que está faltando jornalismo, está faltando conteúdo jornalístico. Hoje você tem muitos canais para publicar o que você faz, mas você tem essa amplitude de canais também, gera uma irresponsabilidade. Mal, pouco investigativo, está numa fase de muita briga por audiência. Então, acho que a gente está com um jornalismo muito popular e pouco investigativo. Qualidade, às vezes, duvidosa. É um desafio agora, novo, você trazer jornalismo com essa diferença, que cada pessoa tem um celular em potencial, um repórter. Se você quer fazer televisão, faça rádio primeiro. Procure uma rádio, entre numa rádio primeiro, seja produtor, depois pegue um microfone, faça reportagem, faça ao vivo primeiro, aí vá para a televisão e procure entender o que é uma televisão. Não tem jeito de você virar de cara uma apresentadora de televisão. Porque a gente tem, tem muita gente que virou. A gente tem a persistência, o interesse, a leitura, o engajamento na profissão, sempre buscar mais, nunca se contentar com aquilo que é oferecido a vocês. Não há milagres, só tem que exercitar muito, gostar muito disso. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho